Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas e hoje eu vou falar sobre o que são custos logísticos. Custos logísticos são todos os custos relacionados à logística de uma empresa. Geralmente, são formados por quatro elementos. Custos de armazenagem, de processamento de pedidos, de estoque e de transportes. Quando uma empresa possui um custo logístico alto, toda a sua operação fica comprometida, pois este prejudica a precificação e a competitividade do negócio. Uma das formas de reduzir os custos logísticos é investir em automação. Um bom sistema de gestão empresarial possui diversos módulos que podem contribuir muito para a redução de custos, como estoque logística e ainda realizar atividades-chave como fluxo de caixa, emissão de notas fiscais e acompanhamentos tributários. Outro importante fator para reduzir os custos logísticos é contar com uma gestão de frotas e roteirização de pedidos. Isso otimiza os custos com o transporte, reduzindo o tempo para realizar entregas e também emissão de poluentes. E para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, muito obrigado e até a próxima! Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!